Bem minha gente, estamos no Caminho Velho, o sítio Caminho Velho é um sítio do município de São José da Tapera e encontrei aqui um pé de umbu, umbuzeiro, umbuzeiro que é do Nordeste conhece essa fruta e tá cheinho né, tá cheinho, o chão também ó, já tá amarelinho de umbu, cai né, umbuzeiro que ele é aqui no Nordeste, aguenta tempo né, no verão, no verão ele na raiz se estende bastante no chão e cria também uma batata né, uma batata onde acumula água e assim ele sobrevive durante todo o verão aqui no Nordeste, portanto é uma fruta que as pessoas também na Semana Santa costumam fazer umbusada quem é do Nordeste sabe o que é isso, então quero mostrar aqui para as pessoas que estão em outros estados né quando lembra de umbu com uma dose de cana, ó, esse aqui tá de vez aqui ó, tá de vezinho e uma dose de cana, rapaz, hum, chega deu água na boca né, azedinho, mas é uma fruta que aqui no Nordeste vou mostrar mais aqui ó, esse aqui também tá bem maduro, bem de vez né, tá aqui no Nordeste mostrando umbu, pé de umbuzeiro hum, pessoal, é uma dose de cana de 51 de Pitu, o povo gosta hein, mas é bom aperitivo, é bom a gente tomar lá pra se bebedar mas uma dozinha, bom aperitivozinho, uma dose de umbu, olha esse aqui pessoal, ó, que grande, que lindo né pois é, pois é minha gente, aqui é um pé de umbuzeiro, tá cheinho, cheinho chega d'água na boca né pessoal, umbu, fruto do Nordeste, valeu minha gente, um abraço